Pare de falar Quer ser o meu amor e que eu não vou lhe esquecer Você não quer acreditar no amor tão puro que eu tenho pra lhe dar Me diga então o que fazer pra que você não fique sempre a sofrer Se eu tiver que ficar ao seu lado pra seres felizes Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Você não quer acreditar no amor tão puro que eu tenho pra lhe dar Me diga então o que fazer pra que você não fique sempre a sofrer Se eu tiver que ficar ao seu lado pra seres felizes Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Eu ficarei pois você é para mim tudo o que eu sempre quis Amém.